Por mais de 200 anos, o Japão esteve isolado do resto do mundo. Havia bem pouco comércio e relações com os outros países. Nenhum estrangeiro era autorizado a visitá-lo e nenhum japonês era autorizado a viajar para o exterior. Os moradores locais só podiam imaginar como era a vida fora de lá. Em 1854, o isolamento finalmente acabou. Começaram a ser assinados tratados comerciais com outros países. Um dos primeiros da lista foi os Estados Unidos. E como os e-mails e assinaturas eletrônicas não estavam disponíveis naquela época, um tratado de amizade, comércio e navegação foi enviado por navio em 1860. Essa foi a primeira comitiva japonesa nos Estados Unidos. A delegação partiu de Yokohama para São Francisco no final de janeiro. Era um grupo enorme de 96 pessoas. O embaixador, o vice-embaixador, vários médicos, alguns tradutores, bombeiros, cozinheiros, criados, armeiros e samurais. O líder da missão era o almirante Kimura Yoshitake. Ao lado dele estava Yukichi Fukuzawa, um jovem de uma família de samurais de baixa patente. Ele sonhava em viajar pelo mundo e decidiu que o voluntariado era a forma de fazer isso. O rapaz ofereceu seus serviços ao almirante como tradutor e foi chamado. Se você já esteve no Japão, provavelmente já viu o rosto de Fukuzawa. Ele está na nota de 10 mil ienes. E se tornou um educador famoso, fundador da Universidade Keio, filósofo, jornalista, empresário e foi até nomeado verdadeiro fundador do Japão moderno. Tudo graças em parte a essa viagem. Fukuzawa compartilhou em muitos de seus livros suas impressões sobre a jornada e o que ele e a comitiva viram na América. Eles viajaram em um navio a vapor da Marinha dos Estados Unidos, o Powatan, carregado com mais de 50 toneladas de bagagem, muito além das restrições de qualquer avião moderno. Boa parte desse volume era composta por presentes especiais para fazer amizade com os americanos. Também havia bastante comida japonesa a bordo, o suficiente para manter a delegação devidamente alimentada fora de casa. Por mais de um mês, as pessoas da comitiva não viram nada além de céu e mar. O Fukuzawa lembrou que não havia muitos voluntários para acompanhar a missão, pois era uma viagem ao desconhecido. Eles também estavam testando um navio japonês chamado Kanrin Maru, que os acompanhou até São Francisco. Fukuzawa estava especialmente orgulhoso pelo fato de os japoneses terem conseguido dominar os fundamentos da navegação ocidental, mesmo isolados do resto do mundo. E o navio que construíram completou com sucesso a viagem transpacífica. Após 37 dias e uma escala no Havaí, a embaixada chegou a São Francisco. Seus integrantes foram recebidos como verdadeiras estrelas do rock, com imprensa, fãs e todas essas coisas. Hoje em dia, você não surpreenderia ninguém na Califórnia se saísse com seu traje de samurai completo e uma espada. Mas naquela época, foi uma verdadeira sensação. Havia carruagens esperando para levar a delegação de japoneses ao hotel. O problema era, eles nunca, nunca tinham visto uma carruagem de cavalos antes. Por isso, ficaram parados, sem jeito, e olhando até que as portas foram abertas diante deles. Quando os cavalos começaram a se mover, os visitantes perceberam que a carruagem estava presa aos animais e era assim que as coisas andavam na América. Ao chegarem ao hotel, o grupo enfrentou uma nova surpresa. O chão era coberto com carpete e tapetes caros. Fukuzawa e a tripulação com suas sandálias de tecido e espadas nas laterais ficaram muito desconfortáveis para dar os primeiros passos no que era considerado luxo em casa. Então, eles perceberam que os moradores locais andavam casualmente no chão, acarpetado, com os mesmos sapatos que usavam na rua. E não tiveram outra escolha, se não fazer o mesmo. A comitiva passou o mês inteiro em São Francisco. Foi realmente um grande negócio para ambas as partes naquela época. Então, foram organizadas muitas visitas oficiais e recepções. Uma delas foi uma festa dançante, que foi um verdadeiro teste para a paciência dos samurais. Fukuzawa lembrou que eles olhavam para as senhoras e os senhores elegantemente vestidos, fazendo movimentos bobos e pulando pela sala e mal conseguiam parar de rir. Os anfitriões foram super agradáveis com seus convidados. Para que se sentissem em casa, todos os dias mandavam peixes para serem preparados por um chefe japonês que também viajou na comitiva. Também aprenderam sobre o amor dos japoneses por tomar banho. Por isso, havia banhos preparados para eles todos os dias. Os americanos estavam tentando impressionar os convidados com novas invenções legais, assim como o telégrafo. Mas Fukuzawa já conhecia aquela máquina e estava muito menos impressionado com ela do que com coisas que pareciam normais para os americanos. Ele percebeu como as coisas são incrivelmente caras na Califórnia. A propósito, são até hoje. Por exemplo, teve que pagar por um pote de ostras o dobro do que pagaria no Japão. E esse foi apenas um exemplo. Tudo era caro, da comida às acomodações. Ele também ficou estarrecido ao ver grandes quantidades de metal jogadas no lixo na forma de latas e ferramentas estragadas. No Japão, isso era quase tão valioso quanto o ouro. As pessoas iam à caça de metais, tanto que procuravam até pregos depois de um grande incêndio. Muitos anos depois, os japoneses ainda se preocupam muito com o reaproveitamento dos metais. Eles estão no topo da lista das classificações mundiais quando se trata de reciclagem. Outra diferença foi como os americanos se sentiam em relação a seus ex-presidentes. Em uma das elegantes recepções, Fukuzawa perguntou a alguém se sabiam sobre os descendentes de George Washington. O homem mencionou que havia uma mulher que provavelmente havia se casado recentemente, mas ninguém se importava muito onde ela estava. No Japão, a atitude com os governantes e seus familiares, especialmente os ancestrais, era muito diferente. Por padrão, os japoneses ainda sentem esse respeito por seus mandatários. Fukuzawa lembrou que seus amigos também conseguiram surpreender os americanos uma vez. Quando lhes foi oferecido um passeio a cavalo, para casa depois de um jantar, eles simplesmente montaram-nos cavalos, sem as carruagens presas. Os anfitriões ficaram maravilhados com a habilidade deles. Uma das razões pelas quais a delegação passou um mês inteiro em São Francisco foi à espera pelo conserto do navio. Os americanos se recusaram a aceitar o pagamento por esse serviço, outro grande gesto que os convidados apreciaram. Fukuzawa ganhou outro souvenir importante em São Francisco, um dicionário Webster inglês chinês, que mais tarde o ajudaria a dominar o idioma e a compor seu próprio dicionário inglês japonês. Outra grande lembrança daquela estadia foi uma foto de Fukuzawa e de uma garota americana, que mais tarde se tornou uma das imagens mais famosas da viagem. O Paul Watan continuou sua viagem para o leste, fez escala no Panamá, onde a delegação viajou na recém-inaugurada Estrada de Ferro do Panamá. Lá, os japoneses embarcaram em um novo navio e seguiram para Washington, onde chegaram no final de maio de 1860, e também foram recebidos como estrelas do rock. Ali aconteceram entrevistas, recepções e visitas de congressistas e de cada membro do gabinete, e um jantar com o presidente James Buchanan na Casa Branca. Como o New York Times escreveu sobre aquele encontro, uma parte do discurso japonês ao presidente não foi traduzida totalmente pelo intérprete, pois parecia muito confidencial para o grande público. Em Washington, finalmente foi assinado aquele importante tratado levado pelos japoneses. E como eles tinham três semanas na cidade, também fizeram os programas turísticos normais. Visitas ao Instituto Smithsonian, aos departamentos e ao Congresso. Quando todos os passeios turísticos e a assinatura do tratado foram concluídos, a comitiva foi para o norte, para a Filadélfia. Depois de três dias, partiu para Nova York, destino final da viagem. Novamente, seus integrantes saíram em todos os jornais e foram recebidos como pessoas da realeza. Houve um desfile no dia da chegada que subiu a Broadway e foi até Union Square, e depois desceu até o local da hospedagem, no Hotel Metropolitan. Havia 300 bandeiras hasteadas no hotel durante as duas semanas de permanência. Ali os visitantes continuaram com suas reuniões VIPs e recepções divertidas. Tudo custou cerca de 82 mil dólares. Num dos primeiros dias, experimentaram outra novidade, visitaram o estúdio fotográfico. E não apenas foram andando para casa ou pegaram um táxi, como você faria hoje. Houve outro desfile, terminando na prefeitura, com o prefeito de Nova York e o governador após a sessão de fotos. Eles também visitaram o recém-concluído Central Park, onde se encontraram com o idealizador do projeto e plantaram uma árvore ali. Durante o resto da estadia, a delegação fez compras, visitou escolas e prisões, museus e gráficas, uma fábrica de borracha e outros locais interessantes. No final de junho, os convidados embarcaram em outro navio e voltaram para casa. Chegaram à Baía de Tóquio apenas em novembro, pois no caminho também pararam em Luanda, Angola, Jakarta, Java e Hong Kong. A comitiva se tornou a primeira missão japonesa a viajar ao redor do globo.